Olha gente, meu casal A Lutino É a Loura Ela tem 12 anos E o Alerqui É o Pitoco Ele tem 8 anos e 7 meses São fofos demais Adoram ficar aqui na janela Onde eu telei, tá vendo? Pra eles ficarem bem à vontade Pitoco tá com a asa completamente grande Eu não aparo a asa dele já tem muito tempo As asas da Loura Estão crescendo Porque tem muito tempo também que eu não aparo Não pretendo cortar mais Porque é um casal Que já reproduziu muito Então agora eu quero Deixar eles bem à vontade Nada de reprodução Nada de gaiola, sabe? Ponho eles no viveiro apenas à noite Pra eles dormirem Num local seguro Mas durante o dia Eles ficam soltos Eles ficam aqui na janela Onde eu já falei que eu telei, né? Pra não ter risco Daí eles voam por todo o apartamento Gostam de ficar aqui em cima Ó Num negocinho de por roupas E é isso São os meus fofos São casal 20 Chique